Falando de amor Viramos a página e de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim, amor eu vou Vou correndo por seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me atrapando Se magoei e você sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me atrapando Se magoei e você sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Oh, clima! É muito amor pra um só coração Coladinho, coladinho! Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo por seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me atrapando Se magoei e você sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços, já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me atrapando Se magoei e você sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Alô, meu parceiro Jadson, acervo News, Ravel C2, o Moral de Alagoinhas Volandinho, volandinho! Tua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma outra fazendo juramentos E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Alô, meu parceiro Jadson, acervo News, Ravel C2, o Moral de Alagoinhas Sua boca tem Um gosto viciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti Com amor assim eu juro eu nunca senti Tô tão feliz se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma outra fazendo juramentos E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Por toda a vida eu juro que vou te amar Quero ficar velhinho Ao seu lado eu e você, nós dois juntinhos Já imagino nós brincando com os netinhos Amar, amar Quero ficar velhinho Amar, amar Amar, amar Um abraço ao nosso parceiro Quinho Produções Estamos juntos Coladinho, coladinho Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora Quem O tic tac do meu gosto muito bem Eu relaxo as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Música nova do nosso novo CD Falando de amor Falandinho, falandinho Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar A data de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar Quem sabe solta o amor Quem sabe solta o amor No tic tac do relógio as horas passando Uh, deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio, as horas passando Deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Linda e gostosa, são vocês! Outra irmã! Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar? Nada de você chegar Cê tá de brincadeira ou tá querendo maltratar? Até quando vou aguentar As suas saídinhas sem ter hora pra voltar? No tic-tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando No tic-tac do relógio, as horas passando Deu uma, deu duas, três e eu aqui chorando Chorando Haja coração pra falar de branco, amor Oh, bling Oh, lantinho, com lantinho Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Aguenta coração Colandinho, colandinho Abriu o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Falando de amor Falando de amor Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado e esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Um abraço a minha amiga Mônica E essa casa maravilhosa Chão de estrelas Coladinho Coladinho Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Sem me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah, 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 ah E nem ficar sentado e esperando você chegar Solta a voz assim vai Ouvi falar Ouvi falar Ouvi falar Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Eu não tô bem Será que não cabiu nessa mala aí também? Oh, meu bebê Comandinho Comandinho Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha Que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance De construir um lar Diz aí Como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto E não poder postar Sonhar E não poder subnotar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que perguntar Mas eu tenho que te perguntar E aí O certo pelo duvidoso Era a princesa Agora é o corpo E está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Olha Pra refrescar Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Sonhar 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 E não poder subnotar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí Perdeu Tá gostando de ser a outra E aí Perdeu Tá manchando o que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa Agora é o corpo E está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça E aí Perdeu Tá gostando de ser a outra E aí Perdeu Tá manchando o que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa Agora é o corpo E está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Alô meu parceiro Juninho do Portal do Arroja Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um maldão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Solitão é companheira Nesse riscafaca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh 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 A falta de você Bebida não amenizar Oh Oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Tô fechando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô fechando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh 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 Tô tentando apagar fogo com gasolina Colandinho, colandinho Eu te amo muita gente, sabe? Já dei prova em forma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Cê faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Falando de amor Ao vivo Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de porque Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa E você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Diz aí Sabe por quê? Você faz gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Meu parceiro Mundinho do Arrocha Forte abraço, irmão E essa machuca, hein? Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa Que pertence a você Se tiver vou colocar na rua Pra o caminhão do lixo recolher Já mandei dedetizar o quarto Nos lugares que você gostava de ficar Também doei a tua chese Junto com as almofadas e o sofá Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava Vejo o que aconteceu Na cama manda e bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola Na cama manda e bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola Fiz uma faxina no meu coração Pra apagar qualquer vestígio teu E as coisas que você mais gostava Vejo o que aconteceu Na cama manda e bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola Na cama manda e bota fogo E os lençóis eu joguei fora A sua coxa preferida É o meu cachorro que se enrola E a mulher que eu estou ficando É show de bola E a mulher que eu estou ficando É show de bola E essa é pra se apaixonar Eu desejo que ninguém te chame de rainha Na boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa e reza Nem figa e reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pra seu coração não vacilar Faz figa e reza Pra quando der saudade a praga de ex-amor não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa e reza Vai impedir você de vir me procurar Oh, 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 oh Falando de amor Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais, amor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar? Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Acaba não, mudão Coladinho, coladinho Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar? Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Se faltar amor Diz Vamos fazer Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Falando de amor Coladinho, coladinho Senta aqui Sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Senta aqui Quantas vezes mais será Vou ter que repetir Quem mandar sou eu Sou eu que mando aqui Sou eu que mando flores na porta da sua casa Eu que mando a lua te avisar que sinto falta Do teu beijo Do teu cheiro em mim Eu que mando a saudade te acordar de madrugada O coração dispara, você não entende nada Te avisei Que iria ser assim Sou eu que mando aqui Força, abraça, baby, produções Senta aqui Sei que na noite passada eu falei demais Quem nunca falou De cabeça quente não sabe o que faz Senta aqui Quantas vezes mais será Vou ter que repetir Quem mandar sou eu Sou eu que mando aqui Canta-feira de Santana Sou eu que mando Que lindo Do seu beijo Do seu beijo Do seu cheiro em mim Eu que mando a saudade te acordar de madrugada O coração dispara, você não entende nada Te avisei Que iria ser assim Que iria ser assim Sou eu que mando a saudade te acorda, você não entende nada Eu que mando a saudade te acordar de madrugada Falando de amor Coladinho Coladinho Eu não esperava Eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me der um beijo e eu sentir o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva o meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo te ver em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti do mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio, bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salvou meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Coladinho, coladinho Se alguém um dia me ama Se alguém um dia duvidou E nós dois Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Tinha até Tô sido organizada Mas quando o universo decide acreditar É certeza dá certo Ninguém pode mudar Quem torceu pra gente dar errado Quem torceu pra gente dar errado Vai ter que aceitar Como é que você e eu? Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia dar errado entre você e eu? Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Eu sabia que eu não ia te perder, meu amor O nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Se alguém um dia duvidou Que nós dois Não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Tinha até torcida organizada Mas quando o universo decide acreditar É certeza dar certo Ninguém pode mudar Quem trouxeu pra gente dar errado Vai ter que aceitar Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia dar errado Entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus É muito amor Estou na terceira garrafa de vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Marília Mendonça Mas eu fui fiel Estou na terceira garrafa de vinho Pensando em você É a vigésima vez Que te ligo Você não escuta Ou será que não quer me atender Por quê? Coração tá chorando Arrasado pedindo socorro Já diz o ditado Se queima quem brinca com fogo Com seu fogo eu quero me queimar Nesse jogo eu aposto Até cinco a dez com amor E ganhar Pra gente comemorar Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso Tomando vinho Fazendo amor sem limite Passando da conta Passando da conta Curtindo no maior volume Marília Mendonça Mas eu fui fiel Marília Mendonça Marília Mendonça Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, se você ele quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você ele quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior pra juntar a família ao redor Esquece que janta fora é bem melhor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receitou De oito e oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho não E pra quem não tem dinheiro Sem beber não fica Vamos do mar da Marlene, toma todas Alô Marlene, tô chegando Colandinho, colandinho Chegou o fim do mês, eu tô quebrado Tô morrendo de tédio Meus amigos me chamam pra beber Eu digo, tô num remédio Mas na verdade estou morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Trabalhei o mês inteiro Feito burro e não peguei no meu troco Eu vou lá num bar da Marlene Vou chegar na cara de pau Me envolver com uma garçonete E tomar umas duas quentes que é pra levantar o astral Marlene Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês eu pago Hoje eu tô mesmo afim de diversão Mais dinheiro no bolso não tenho não Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Marlene, o clima aqui tá muito bom Colandinho, colandinho Chegou o fim do mês, eu tô quebrado Eu tô morrendo de tédio Meus amigos me chamam Mas na verdade, tô morrendo de vergonha Na verdade estou morrendo de vergonha Sem dinheiro no bolso Eu vou lá num bar da Marlene Vou chegar na cara de pau Me envolver com uma garçonete E tomar umas duas quentes que é pra levantar o astral Quem sabe canta comigo, diz Marlene, eu vim aqui Marlene, eu vim aqui beber fiado Anote aí no outro mês eu pago Eu pretendo só voltar pela manhã Ô Marlene, o clima aqui tá muito bom Falando de amor Colandinho, colandinho Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Cuida o mesmo Pronto e acabou É pavor É pavor É pavor É pavor Tem que cuidar Porque se não cuidar Perde Colandinho Colandinho Quebra copo na pia Quebra copo na pia Propeçar no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Você jurava que me amava Eu confiei nas suas palavras Mas você me enganou Mas você me enganou Me desprezou E agora eu já tenho outra E você já quer voltar Mas no meu coração não há outro lugar Você mentiu pra mim Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração E agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Outro 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 Coladinho 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 Você mentiu pra mim Me deixou na solidão Agora se arrependeu Mas magoou meu coração Todo mundo cantando Todo mundo cantando comigo assim ó E agora Tá bonito hein Coladinho 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 E agora chora coração Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Agora pode me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Agora chora coração Agora pode me esquecer Você não me esquecer Você não me deu valor Você me desprezou Não sou eu que vou sofrer Chora coração Música 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 Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar num beco da decepção Diz comigo feira Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Você foi Você foi despejada do meu coração Vá morar num beco da decepção Diz Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Coaladinho É bem mais gostoso Coaladinho Coaladinho Desculpa se estou ligando a essa hora É que a saudade Desculpa se estou ligando a essa hora Com mil motivos pra te encontrar Me vem na cabeça se tem outro alguém Sozinho na madrugada Sem ninguém Meus mensões te chamam Meu corpo também Amanhece o dia Mas você não vem E assim eu vou Tentando me enganar Busco mil motivos pra te encontrar Me vem na cabeça se tem outro alguém Sozinho na madrugada Sem ninguém Meus mensões te chamam Meu corpo também Amanhece o dia Mas você não vem Amanhece o dia Mas você não vem Amanhece o dia Mas você não vem